Bom dia! Bom dia! E onde nós estamos hoje, Cesario? Angkor Wat. O Camboja. E a gente conheceu um pouquinho desse país incrível. O Camboja é um país com rica história e cultura. Possui uma herança budista, um patrimônio arqueológico único, com templos antigos, como o Angkor Watá, e uma culinária diversificada. A gente já começou logo cedo, 8 da manhã. Vamos fazer um tour para conhecer um dos templos mais populares, mais famosos aqui no Camboja. Então a gente já saiu do hotel e já fechamos um pacote. São 17 dólares, Cesario, das 8 às 4 da tarde. Então o rapaz vai levar a gente para fazer esse passeio. Ele vai levar os pontos mais principais para conhecer aqui no Camboja. Então vamos lá! Vai ser um dia incrível hoje, um dia bem cheio. Os templos do Angkor são patrimônio mundial da Unesco e é um local obrigatório para quem visita o Camboja. Para conhecer Angkor, é preciso pagar 37 dólares por pessoa. O visitante recebe esse cartão com foto, que é preciso apresentá-lo em cada ponto de Angkor para entrar. Por isso, se perder esse cartão, não será possível continuar o passeio. Olha só que interessante! Eu estava ouvindo ali um rapaz falar para um grupo, porque essa parte aqui, está vendo? Ali os elefantes ficavam aqui e aí o rei vinha por aquele corredor e sentava no elefante, porque é uma parte alta. Olha o detalhe dessa escada. Os degraus são super pequenos e acredito que para chegar até lá em cima, antes, agora não, que agora é fechado, era bem difícil. Lembrando que tem algumas regras de vestes. Para mulheres, cobrir ombros e usar algo para cobrir as pernas. Leve um lenço que vai ajudar muito. Foi o que eu fiz. Para homens, shorts ou calça até o joelho e camiseta. O cesário foi até lá em cima, no topo. Eu não pude entrar porque eu estou com vestido e tem alça. E eu estou somente cobrindo com uma canga. Então, eu teria que ter uma camiseta para subir lá em cima. Então, ele foi e eu fiquei aqui. Neste templo foi gravado o filme Tom Brydon. Com Angelina Jolie. Com Angelina Jolie. Eu nunca assisti, outra vez eu já tenha assistido o filme. Não me lembro. Você assistiu, Cesar, esse filme? É antigo já, né? Não sei se é o mesmo, mas depois eu vou pesquisar. Mas é o que dizem. É um calor, um calor insuportável aqui. Não tem vento, não tem um arzinho para respirar. Então, quando você vier, vem com uma garrafinha de água. Não vem com muita mochila. Vem bem prática, né, Cesário? Bem básico porque é muito, muito quente. É muito quente. Olha só. Isso é uma árvore. Olha aqui onde vai a raiz dela. Olha isso. É muito grande. E ali, eu vi o rapaz falando para o pessoal que isso aqui é igual a anaconda do Brasil, na Amazonas. De tão grande. Isso é uma árvore. Meu Deus. Olha a raiz dessa árvore. E ela está tão pesada que colocaram ali, ó, suportes, né? Porque... Olha isso. É a raiz de uma árvore. Meu Deus. Nunca tinha visto uma árvore tão grande assim. Olha as raízes dela. E dá uma entrada muito bonita. Tem uma porta ali, na verdade. Mas aí a árvore cresceu. E aí ficou essa entrada bem bonita. Cada marcação na parede, cada escultura na parede, feita, tem uma história. Tem uma explicação. Então é bem legal. Vim acompanhado de um guia. Esse é o último templo que a gente está visitando hoje. Quer dizer, a gente até poluou alguns, porque está muito calor. Então a gente está vendo agora o último. E daqui a gente vai voltar para o hotel para a gente se refrescar na piscina. Porque o calor está insuportável. A gente chegou no restaurante. Tem aqui o gel, né? Para limpar a mão. E tem spray repelente. O Cesar já está tomando um banho ali. Vou usar também. Porque tem bastante mosquito aqui. Então até nos restaurantes aqui, ó. Tem repelente, né? Para usar. A gente pediu um prato agora. Qual é o nome do seu prato? Cesar e o prato local. Qual é o nome do seu? Jungle Sour Beats. Tá. E o que tem, gente? Tem formiga. Formiga dentro do prato. Olha lá. Tem uma delicade aqui. Olha isso. Formiga. Eu pedi um chicken curry. Aqui mais básico, mais clássico, né? O arroz sempre. Uma água de coco. Porque eu me amo. Olha a cara da criatura. Deixa eu ver se é formiga. E agora a gente vai fazer um passeio de balão. Olha o tamanho, olha esse balão. Não estoura não. É grande o negócio. É pesado. Só tem quatro pessoas para ir, Cesar, com a gente. E depois de um dia, né, Cesar, bem quente, de um tour, agora é hora de dar uns mergulhos, né? Para finalizar o nosso dia. A água está fresca, porque tem várias árvores aqui e tem outros apartamentos, então impede que o sol bata e a água fique quente. E para encerrar a nossa noite aqui no Cambódia, não podíamos deixar de provar mais um prato delicioso. Eu estou comendo aqui noodles com ovo e bife. Aí tem uma sopinha aqui também de entrada, mas eles trouxeram agora. Vocês vão estar comendo um curry. Esse é o chicken curry. Curry vermelho. E é servido no coco, né? Eu acho que é pouco. Pelo menos assim a gente encerra a nossa noite aqui no Cambódia, comendo. E esse foi mais um Trip4Two, em um destino que me deixou com vontade de voltar. Aproveite e se inscreva no canal. Ative as notificações para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Até o próximo vídeo. Bye! Tchau! 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 Tchau!